Salve, salve pessoal! Como é que vocês estão? Por aqui? Tá tudo bem! Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o mecanismo de abrir e fechar o canopi do A29. Como é que essa peça aqui foi montada pra abrir e fechar e ficar travada. Antes da gente ir pro vídeo, eu vou pedir que vocês deixem o like de vocês nesse vídeo, se inscrevam no canal e assistam o vídeo inteiro, tá? Não percam, tá bem legal! Vamos lá? Então é o seguinte, pra fazer essa peça aqui, eu comprei uma chapa de fibra de vidro. É uma chapinha pequena, ela tem ali uns 2 milímetros de espessura, mas ela é bem rígida, não dá pra flexionar ela. Então eu achei que seria um bom material pra fazer isso. Eu tinha comprado também como teste uma placa, uma chapinha de fibra de carbono, mas apesar de resistente, ela é bem maleável, então eu não quis utilizar ela. O que que eu fiz? Eu desenhei em cima dela, peguei a fita crepe, coloquei em cima e desenhei o formato que eu queria. E aí eu fiz 4 partes, 4 peças, e um pedaço, uma peça menor do que sobrou, eu coloquei como sanduíche, pra que a outra entre no meio e possa fazer aquele movimento, tá? Vocês vão ver agora no vídeo como é que foi feito esse processo. Então é o seguinte, pessoal, eu fiz algumas marcações aqui, e é dessa forma. O melhor ponto seria eu fazer aqui, ó, onde eu marquei esses dois quadrados. Por quê? Porque é o ponto onde existe contato do canopi com a fuselagem. O real, ele tá mais ou menos aqui, ó, se eu fosse seguir a escala. Então o que que eu vou fazer? Eu não vou seguir a escala do real, aonde eles ficam bem próximos, mas eu vou fazer no melhor ponto de contato possível. Vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto